Aula de intermédios nível 3 Retroflexões de pé e chão Sequência A Afaste os joelhos e o peito dos pés à distância lateral das ancas Mantendo as coxas e os braços perpendiculares ao chão Se a sua condição permite, deve dirigir os dedos das mãos para trás em direção aos seus joelhos Mantendo os pulsos na linha dos seus ombros Destaque bem os dedos das mãos, particular atenção aos polegares Marjaryasana 1 e 2 Inspire peito e face em frente, pulmões cheios Inspire movimento as costas para cima Esvazie totalmente os seus pulmões Sem ar, espando o tórax 2 Inspire peito e face em frente, zona lombar e dorsal côncava Inspire costas para cima Cabeça entre os braços Cabeça entre os braços, elimine tudo o ar Expanda o tórax sem ar 3 Inspire peito e face em frente Inspire costas para cima Cabeça entre os braços Sem ar, expanda bem o tórax Inspire peito e face em frente Inspire peito e face em frente Inspire movimento as costas para cima Esvazie bem os seus pulmões Sem ar, expanda o seu tórax Inspire peito e face em frente Inspire peito e face em frente Inspire peito e face em frente Inspire movimento as costas para cima Esvazie bem os seus pulmões Sem ar, expanda bem o seu tórax Inspire peito e face em frente Direja os dedos das suas mãos em frente Shashanka Pujangasana 1 e 2 Aí expire glúteos sobre os seus calcanhares Ajuste a extensão dos seus braços Mantendo as palmas das mãos à distância lateral dos seus ombros Estire e afaste bem os dedos das suas mãos Rosto em frente Inspire, movimento o queixo junto ao chão em direção aos pulos Estire bem os braços Face interna dos braços em frente Aí expire glúteos sobre os calcanhares 1 2 Inspire, movimento o queixo junto ao chão Estire bem os cotovelos Abra o seu peito Expire, glúteos sobre os calcanhares 3 Rosto em frente Inspire, movimento o queixo junto ao chão Estire bem os seus cotovelos Glúteos e joelhos firmes Aí expire glúteos sobre os calcanhares 4 Inspire, movimento o queixo junto ao chão Estire bem os seus cotovelos Roda face interna dos braços em frente Aí expire glúteos sobre os calcanhares 5 Rosto em frente Inspire, movimento o queixo junto ao chão Estire bem os seus cotovelos Face interna dos braços em frente Ombros perpendiculares aos pulos Ou atrás deste Junta as homoplatas Empurra as virilhas para baixo Contraia as nádmias 1 Cochas e joelhos firmes 2 Estire os tornozelos e o peito dos seus pés 3 Alongue bem o seu pescoço 4 5 Polpa dos dedos dos pés no chão Glúteos para cima Retirando os joelhos do chão Adomuka Chaturanga Urdvamuka Chaturanga Adomuka 1 Rosto em frente Inspire 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 Chaturanga Peito dos dedos Inspire Urdvamuka Inspire Chaturanga Inspire Adomuka 2 Rosto em frente Inspire Inspire Chaturanga Peito dos dedos Inspire Inspire Urvamuka Inspire Chaturanga Inspire Adomuka 3 Rosto em frente Inspire Inspire Chaturanga Peito dos dedos Inspire Urvamuka Inspire Chaturanga Inspire Inspire Adomuka 4 Rosto em frente Inspire Inspire Chaturanga Inspire Urvamuka Inspire Chaturanga Inspire Adomuka 5 5 Rosto em frente Inspire Inspire Chaturanga Inspire Urvamuka Inspire Chaturanga Inspire Adomuka Inspire Adomuka Calcanhares no chão Ergo 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 Calcanhares no chão Roda Face em frente Os olhos semi-fletidos Inspire Pé direito Para a frente Entre as suas mãos Inspire Inspire Pé esquerdo Ao lado direito Ajuste os blocos Na segunda altura Ao lado exterior Dos seus pés À distância Lateral Dos ombros Mãos Nas ancas Inspire Inspire Verticalize O seu tronco Braço Ao longo do corpo Em Tadasana Inspire Palmas das mãos unidas Em frente ao tórax Base dos polegares Na zona inferior Do externo Surya Namaskar Clássico 1 Inspire Movimento Os braços Acima da cabeça Pelmões cheios Estire bem os pitovelos Inspire Tronco em frente Mãos nos blocos Peito nos joelhos Pé esquerdo atrás Inspire Peito e face em frente Direito Inspire Calcanhares Bem apoiados no chão Ergo os calcanhares Inspire Inspire Joelhos Peito Peito e queixo No chão Inspire Estire os cotovelos Face interna Os braços Em frente Inspire Glúteos Para cima Calcanhares No chão Inspire Pé direito Entre as mãos Peito e face Em frente Inspire Esquerda Ao lado direito Peito nos joelhos Pescoço Pescoço Passivo Inspire Verticalize O tronco E os seus braços Contraia Bem os glúteos Para trás Inspire Deito o ar Tudo fora Joelhos firmes Tire bem As pernas Inspire Verticalize O tronco Inspire Tronco em frente Mãos nos blocos Peito nos joelhos Peito nos joelhos Peito Direito Atrás Inspire Peito e face Em frente Esquerdo Aí Inspire Calcanhares Bem apoiados No chão Ergo os calcanhares Inspire Aí Inspire Joelhos Peito Queixo No chão Inspire Estire Os cotovelos Roda os ombros Para trás Aí Inspire Glúteos Para cima Calcanhares No chão Inspire Pé esquerdo Entre as mãos Peito E face Em frente Aí Inspire Direito Ao lado esquerdo Peito Nos joelhos Estire bem As pernas Solta o pescoço Inspire Verticalize O tronco E os seus braços Contraia bem Os glúteos Para trás Aí Inspire Deito Do ar Fora Joelhos Estire bem Os seus braços Inspire Verticalize O tronco Segundo ciclo Aí Inspire Tronco Em frente Mãos Nos blocos Peito Nos joelhos Pé Esquerdo Atrás Inspire Peito E face Em frente Direito Aí Inspire Calcanhares Bem Apoiados No chão Ergo Calcanhares Inspire Aí Inspire Joelhos Peito E queixo No chão Inspire Estire Os cotovelos Abre o seu peito Aí Inspire Glúteos Para cima Calcanhares Bem Apoiados Inspire Pé direito Entre as mãos Peito E face Em frente Aí Inspire Esquerdo O lado direito Peito Nos joelhos Descontraia Descontraia o pescoço Inspire Verticaliza o tronco E os seus braços Contraia bem os glúteos Para trás Inspire Deito o ar Tudo fora Estire os cotovelos Inspire Verticaliza o tronco E cabeça Aí Inspire Tronco em frente Mãos Nos blocos Peito nos joelhos Pescoço Passivo Direito Atrás Inspire Peito e face Em frente Esquerdo Esquerdo Inspire Calcanhares Bem Apoiados Ergo os calcanhares Inspire Aí Inspire Joelhos Peito E queixo No chão Inspire Estire os cotovelos Face interno Desbraço Em frente Aí Inspire Glúteos Para cima Calcanhares No chão Inspire Pé Esquerdo Entre as mãos Peito E face Em frente Aí Inspire Direito Ao lado Do esquerdo Peito nos seus joelhos Inspire Verticaliza o tronco E os seus braços Contraia bem os glúteos Para trás Aí Inspire Deito Do ar fora Estique as pernas Estique as pernas Estique as pernas Inspire Verticaliza o tronco Terceiro ciclo Expire A esquerda Expire Adolescente N region Inspire Esquerdo Exepire Expire Inspire 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 Expire Inspire Inspire Expire, direito, inspire, expire, inspire, contraia bem os seus glúteos, expire, Inspire, expire, direito, inspire, Inspire. 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 Inspire, esquerdo, inspire, expire, inspire, glúteos firmes, expire, rótulas firmes, tire bem os seus braços, inspire, mãos em frente ao tórax, expire, braço ao longo do corpo. Mãos nas ancas, movimenta o seu pé direito, dois palmos para trás, movimenta o pé esquerdo, também dois palmos para trás. Ajuste os pés à distância lateral das suas ancas. Padangusthasana Movimento os braços pela frente do corpo, acima da cabeça, inspirando em Urdhvastasana. Recolha a zona inferior abdominal. Aí, expire, tronco em frente, polgares, indicadores e médios agarram bem os dedos grandes dos pés. Peito e face em frente, inspire, estire bem os seus joelhos, se a sua condição o permite. Aí, expire, estenda a zona abdominal sobre as coxas, peito aos joelhos, cotovelo para os lados, descontraia o pescoço. Ajusta a ação das mãos e dos pés. Dedos dos pés pressionam os dedos das mãos para baixo, os dedos das mãos tracionam suavemente os dedos dos pés para cima, ajustando desta forma a rotação dos isquios e do perínio para cima. Um, mantenha o seu pescoço passivo e descontraído. Dois, três, ajuste bem as suas pernas. Quatro, vá rodando o perínio e os isquios para cima. Cinco, empurra a zona abdominal para as coxas. Seis, sinta o pescoço e a garganta passivo. Sete, oito. E, tranquilamente, expirando, mãos nas ancas. Inspire, verticalize lentamente o seu tronco. Colocando os braços passivos ao longo do corpo. Em Tadasana. Preparatório do Hurvadanurasana. Variante simples e variante final. Variante simples. Vai colocar os polgares no seu cóccix. Dedos das mãos próximas à zona superior dos glúteos. Cotovelos para trás, homoplatas unidas. Pressione bem o cóccix para a frente. Variante final. Ajuste as mãos na zona superior das coxas, abaixo dos seus glúteos. Junte bem as homoplatas. Se a sua condição permite, dirija a face para trás. Se tem problemas cervicais, face em frente. Ou, eventualmente, ajuste a parte de trás do crânio na parede. Inspire. Deslize com as mãos pela zona interna das coxas, em direção à parte de trás dos seus joelhos. Não force a zona lombar. Expande o tórax na zona dorsal e não force a zona lombar. 1. Centro do peito, externo para cima. Glúteos bem firmes. 2. Não dobre os seus joelhos. 3. Ajuste bem a ação das mãos. Abre o peito. 4. 5. 6. 7. 8. Inspire. Vertigalize lentamente o tronco e a sua cabeça, retomando o seu Tadasana. Adho Mukha Svanasana. Joelhos semifletidos. Movimento os braços pela frente do corpo, acima da cabeça em Urdhvastasana. Expire. Tronco em frente. Mãos nos blocos. Pé direita atrás em linha com a mão direita. Pé esquerda atrás em linha com a mão esquerda. Ajustando a sua distância de Adho Mukha Svanasana. Verifica perpendicular das coxas e dos braços. Glúteos para cima. Calcanhares fora do chão. E agora ajuste lentamente a extensão das pernas, apoiando os calcanhares no chão, se a sua condição permite. 1. Vai ajustando os seus joelhos. 2. Afasta os ombros do pescoço. 3. 4. Levando os calcanhares do chão, apoie os seus joelhos no chão. Ajuste a manta transversal à frente dos seus joelhos. 4. 5. Pé direita em frente. 5. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 12. Sinta a extensão da parte da frente da sua coxa esquerda. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 23. 26. 37. 8. 38. 28. 28. 30. 30. 30. 31. direito ao lado do seu pé esquerdo. Inspire, expire, expire, pé esquerdo bem para a frente entre as mãos. Apoie agora o seu joelho direito sobre o cobertor. Verticalize o tronco, ajustando os polegares no seu cóccius. Junte as homoplatas, ajuste os cotovelos, abra bem o seu peito, mantenha a respiração consciente e ritmada. 1, empurra a bacia bem para baixo e para a frente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspire, expire, mãos nos seus blocos. Inspire, erga lentamente o seu joelho direito. Inspire, pé esquerdo atrás ao lado direito. Pes à distância das ancas. Inspire, recoloque o pé direito para a frente entre as suas mãos. Apoie o seu joelho esquerdo de novo sobre o cobertor. Verticalize o tronco, polegares no seu cóccius. Ajuste bem a ação do cóccius para a frente e para baixo. Parivrita no preparatório do Anomadasana. Erga, erga o braço esquerdo pela frente do corpo, acima da cabeça e inspire. Aí, expire, mão esquerda à zona exterior do joelho direito. Rode o peito em direção ao lado direito. Peito e face. O ombro direito bem para trás. Inspire. Aí, expire, estire de momento o braço direito para trás, paralelo ao chão. Rode a face em direção ao seu calcanhar esquerdo atrás de si. Inspire, aí, expire, mão direita na zona exterior da coxa esquerda ou, se a sua condição o permite, à zona externa do tornozelo esquerdo. Ajuste, ajuste a variante conveniente para si. Rode bem o peito ao seu lado direito. Ajuste bem o seu tórax. Rode o peito e agora dirija a face em frente. 1. Vá rodando o peito ao lado direito. Sinta a rotação da zona inferior das costelas. 2. Use bem a sua mão direita atrás e a esquerda em frente. 3. 4. Estabilize bem a bacia. 5. 6. 7. 8. Inspire, roda o tronco em frente, mãos nos seus blocos. Tome uma ou duas respirações profundas, descontraia os seus ombros. Inspire, erga o seu joelho esquerdo. Inspire, pé direito atrás ou lado do seu pé esquerdo. Inspire, pé esquerdo bem para a frente, entre as suas mãos. Apoie o joelho direito sobre o cobertor. Verticalize o tronco, ajustando de momento os polegares no seu cóccius. Mobilize, abacia-se suavemente para a frente e para baixo. Movimento, braço direito pela frente do corpo, acima da cabeça em urdvastasana. Inspire, mão direita envolve a zona exterior, o lado fora do joelho esquerdo. Inspire, estire o braço esquerdo para trás, paralelo ao chão. Roda a face para trás, em direção ao seu calcanhar direito. Inspire, aí expire, ajuste a mão esquerda à zona exterior da coxa direita, ou, se a sua condição o permite, na tíbia, mais próximo ou mais afastada do joelho, preferencialmente ao lado exterior do tornozelo direito. Roda bem o peito ao lado esquerdo, usa as mãos. E agora sim, dirija a face em frente. 1. Roda bem o seu ombro direito para o lado esquerdo. 2. Usa ação inteligente das suas mãos. 3. Recolha a zona inferior abdominal. Roda a zona inferior das costelas. 4. Zona lombar para baixo. 5. Vai alongando a parte da frente da coxa direita. 6. 7. 8. Inspiro. Rode lentamente o tronco em frente, mãos nos blocos. Descontraia os ombros. Tome uma ou duas respirações profundas e tranquilas. Ergo o seu joelho direitinho, inspirando. Aí, expira, pé esquerdo de trás. Não estire logo as pernas. Vai ajustando a extensão das suas pernas gradualmente. 1. Vai ajustando o seu Adho Mukha Svanasana. 2. 1. 2. 4. 5. Preparatório do Ustrassana e Ustrassana. Levanta os calcanhares do chão e inspira. Aí, expira, assenta os joelhos à frente do seu cobertor. Apoie o peito dos pés e os tornozelos sobre o cobertor. Peito dos pés à distância lateral das ancas, assim como as suas coxas. Ajuste os blocos do lado esquerdo. Verticalize o seu tronco, colocando, de momento, os polegares no seu cóccius. Se necessário, utilize um cinto a meio das coxas, mantendo-as à distância lateral das suas ancas, os seus joelhos. E, se a sua condição o exigir, pode colocar os blocos da primeira ou segunda altura por debaixo do cobertor, permitindo uma maior elevação dos tornozelos. Preparatório do Ustrassana. Inspire. Aí, expira, sem forçar a zona lombar, tronco bem para trás, dirigindo o centro do peito para cima. Se não tem problemas cervicais, dirija a face para trás. Se tem problemas cervicais, mantenha o rosto em frente. Ajuste bem. 1. Vai empurrando a bacia para a frente. Não força a zona lombar. Exagere, sim, a zona dorsal. Zona dorsal bem côncava. 2. Abra o externo. Abra o externo. 3. 4. 5. Coloque agora a mão direita na zona interna do calcanhar direito, com rotação externa do braço. Ajuste a sua mão esquerda no calcanhar esquerdo. Rotação externa dos braços. Abra bem o peito. Empurre o externo para o teto. 1. Descontraia a tensão da garganta. 2. Atenção. Testa sem rugas. Testa sem rugas. Liberta o ponto entre as sobrancelhas. 3. 4. Mantenha o globo ocular esquerdo e direito passivos. 5. Joelhos firmes. 5. Sinta a pressão das mãos nos calcanharos. 7. 8. 9. 10. 6. 13. 14. 18. 15. 15. 16. 16. 16. 17. Aumentamente o tronco e a sua cabeça. Inspire glúteos sobre os seus calcanhares. Afaste suavemente os joelhos, fletindo o tronco em frente para a variante do Balasana. Tronco em frente, cruze os antebraços, testa sobre os seus antebraços, descontraindo toda a zona lombar. Solta os ombros, solta o pescoço, descomprima toda a coluna vertebral. Um, dois, três, quatro, cinco. O tronco, Danurasana. Verticalize o seu tronco. Retire o cobertor debaixo do peito dos pés, colocando-o do seu lado, direito ou esquerdo. Coloque-se em decúbito ventral, barriga para baixo, preparando-se para o seu Danurasana. Braço ao longo do corpo. Queixo se acende no chão. Peito, pés e joelhos à distância lateral das ancas. Dobre os seus joelhos, colocando as tíbeas perpendiculares ao chão. Retire o queixo, o peito e o estômago do chão. Envolva com a mão direita a zona interna do tornozelo direito, com rotação externa do braço. Agarre com a mão esquerda a zona interna do tornozelo esquerdo, com rotação externa do braço. Junte bem as almoplatas. Rosta em frente. Preparando-se para o seu Danurasana. Inspire. Estique as pernas para trás e para cima, erguendo o estômago do chão. Um, abra bem o seu peito. Um, dois, três, ativo o peito, os pés e os calcanhares. Quatro, cinco, pernas mais para cima. Um, seis, sete, Oito, oito, inspire. Aí, inspire, tronco em frente. Rosto, o seu lado direito. Descontrai os braços e as pernas. Dirija agora o rosto ao lado esquerdo. Descontrai bem os ombros e o seu pescoço. Recoloque o queixo no chão. Variante do Bujangasana. Mantenha o peito dos pés e os joelhos à distância lateral das suas ancas. Palmas das mãos por debaixo dos seus ombros, mantendo os seus cotovelos apoiados no chão junto às suas costelas. Afaste bem os dedos das mãos. Contrai os glúteos. Sinta a pressão do osso público no chão, ativando os músculos internos das coxas. Tornozelos firmes. Rótulas ativas. Aí, expira. Inspire, empurra o chão firmemente com as mãos, estirando os seus cotovelos. Roda a face interna dos braços em frente. Puxa os ombros para trás e para baixo. Alonga o pescoço. Topo da cabeça para cima. Mantenha os glúteos bem firmes. 1 2 Vá mobilizando a bacia para baixo. 3 4 5 6 6 7 8 Inspire. Expire. Tronco em frente. Rosto ao seu lado direito. Descontrai os braços passivos ao longo do corpo. Solte bem os braços e as suas pernas. Particular atenção à descompressão da cintura escapular. Dirija descontraidamente a face ao lado oposto. Solte bem o pescoço e os ombros. Recoloque o queixo no chão. Segunda variante, o Bhujangasana. Ajuste as palmas das suas mãos debaixo da linha das axilas. Cotovelos para o teto. Afaste bem os dedos das mãos. Rode suavemente os polegares para a frente. Os restantes dedos das mãos suavemente para os lados. Como se pretendesse juntar os cotovelos atrás das costas. Puxe os ombros, ajustando as homoplatas bem próximas uma da outra. Contraia os glúteos, sentindo a pressão do osso público no chão. Ajuste as rótulas, coxas firmes. Tornozelos conscientes. Estire o peito dos pés sem tensão nos dedos dos pés. A expira. Inspira. Empurra o chão com as mãos firmemente. Roda a face interna dos braços em frente. Alonga bem o pescoço. Junta as homoplatas. Empurra a pélvis para baixo. Alonga o seu pescoço. Os ombros bem atrás da linha dos seus pulsos. Um. Vai empurrando a zona pélvica inferior abdominal para baixo. Pernas ativas. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Cotovelo bem firmes. Seis. Afaste bem os dedos das mãos. Sinta a extensão dos dedos das mãos. Seis. Sete. Oito. Expira. Tronca em frente. Lentamente. Face dirigido ao seu lado direito. Braços passivos ao longo do corpo. Solte bem os ombros e o pescoço. Beleza. Dirija agora o rosto. Para o lado oposto. Descontraia totalmente os ombros e o pescoço. Sem movimentos bruscos, irá rodar sob si próprio, assentando as suas costas no chão, trazendo os joelhos ao peito. Abrace bem os seus joelhos. Sinta a extensão de toda a zona lombar, deixe os tornozelos e os dedos dos pés passivos. Estire delicadamente a parte de trás do pescoço. Descontrai os seus maxilares e os maçãs do rosto. Um, respire de forma tranquila. Um, dois, três, quatro, cinco. Com o braço ao longo do corpo. Assente a sola dos pés no chão, pés à distância lateral das ancas. Brique-se a tubanda com as suas variantes. Pegue num dos blocos. Ajuste o bloco na terceira altura, transversal, debaixo da sua zona sagrada. Por forma que o bloco fique da ponta do cóccix para cima, apoiando a zona sacra sobre este. Estire os braços, entrelaçando os dedos das mãos atrás das costas. Puxe bem os ombros para dentro. Se esta variante é complexa para si, agarre com as mãos o rebordo externo do tapete, estirando bem os seus braços. Permaneça agora na primeira variante do Brixet tubanda. Um, ajuste bem os ombros ao chão, estire o pescoço sem tensão na face. O seu rosto totalmente passivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, segunda variante. Se a variante seguinte é inoportuna para si, permaneça nesta variante. Estire a perna direita, apoiando a parte de trás do calcanhar direito no chão. Dedos do pé e joelho para o teto. Estire agora a outra perna. Ajuste as duas pernas. Pés à distância das ancas. Rótulas firmes. Ajuste a rotação dos músculos internos das coxas suavemente para dentro e para baixo em direção ao chão. Virilhas para cima. Ajuste a extensão da parte de trás dos joelhos. Afaste os dedos dos pés. Não levante os ombros do chão. Mantenha os ombros e o pescoço passivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, seis, sete, oito. Dobre suavemente os seus joelhos. Acende firmemente a sola dos pés no chão. Pés à distância lateral das ancas paralelos. Desentrelaça os dedos das mãos. Erga a zona sacra do bloco. Com a mão direita ou esquerda, retire o seu bloco, por favor. Assente a zona sagrada e a zona lombar no chão. Empurra a zona inferior das costelas para baixo. Ative o umbigo, como se pretendesse empurrar o umbigo para baixo em direção ao chão. Ajuste as homoplatas. Junte os seus joelhos e os tornozelos. E agora, em simultâneo, traga os joelhos ao peito, abraçando-os. Descontraia os tornozelos, por favor. Um. Ajuste bem a descompressão da zona lombar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Coloque agora os braços ao longo do corpo, passivos. Assente a sola dos seus pés no chão. E ajuste a manta debaixo dos seus joelhos, por favor. Assente os joelhos sobre a sua manta. Braços ao longo do corpo, costas assentos no chão, para o seu Shavasana. Afaste os braços lateralmente, dois palmos do seu tronco. Roda as palmas, as mãos para cima. Pés à distância lateral das ancas. Contraia os glúteos, empurra as virilhas para cima. Assente as nádegas passivas no chão. Ajuste as homoplatas. Estire a parte de trás do seu pescoço. Encerre os seus olhos. Localize agora o centro do seu peito. Um. Inspire. Expanda amplamente o centro do seu peito. Para a sua inspiração. Expire. Dois. Um. Inspire. Abre bem o centro do seu peito. Expire. Três. Inspire. Expanda bem o centro do seu peito. Para a sua inspiração. Expire. Quatro. Inspire. Expanda amplamente o centro do seu peito. Para a sua inspiração. Expire. Cinco. Inspire. Expanda bem o centro do seu peito. Suspenda a sua inspiração. Expire. Seis. Inspire. Abre bem o centro do seu peito. Para a sua inspiração. Expire. Expira. Respira. Inspire. Inspire. Abre bem o centro do seu peito. Para a sua inspiração. Expire. Expire. Oito, expanda amplamente o seu tórax, suspenda a sua inspiração. Inspira, tome consciência de como o seu corpo está passivo no chão. Oito, aperceba-se da sensação agradável de peso do seu corpo no chão. Deixe-se envolver nesta sensação reconfortante de peso. Iremos executar uma contagem mental decrescente de oito para um. A cada número decrescente, solta mais e mais profundamente. Oito, solta mais e mais. Oito, solta mais e mais. Sete. Seis. Três, cinco, quatro, trí... Dois, um, encontra-se num estado muito profundo de tranquilidade e bem-estar. Preste atenção ao som interno da sua própria respiração. Siga a sua própria respiração, permanecendo assim nos próximos cinco a dez minutos. Solte mais e mais. Siga a sua própria respiração, permanecendo assim nos próximos cinco a dez minutos. Siga a sua própria respiração.